Muito complicado a situação quando fica nessa época festiva de carnaval. As pessoas saem dispostas mesmo a participar, a brincar, mas elas têm que saber que isso ali tem que ser também de uma forma muito educada. Então, quer dizer, se você não faz isso na sua própria casa, por que você vai fazer na rua? No carnaval, a Polícia Militar se depara com muitas ocorrências, principalmente ocorrências de vias de fato, ocorrências de trânsito, muitas pessoas bebem, dirigem, isso tem causado sérios problemas para a Polícia Militar, acidentes, esse tipo de situação. Tem muita reclamação de som alto, perturbação da ordem, que é som alto, fecham as vias e aí a Polícia Militar, no horário que é estipulada, a gente vai ter que desobstruir, nessa hora gera um pouco de confusão. Obrigado.